Boa noite. Preço da gasolina oscila em Manaus e diferença do litro de um posto para outro chega a quase 30%. Autoridades, professores e universitários discutem os desafios e metas para a melhoria da segurança e da saúde pública no Amazonas. E ainda nesta edição você acompanha um treino do lutador Adriano Balbi, que se prepara para mais um desafio, dessa vez na China. E você vê também que uma das exposições mais curiosas do mundo está em Manaus. As peças são corpos e órgãos humanos de verdade. O repórter Amazonas começa agora. Em Manaus, o preço do litro da gasolina está variando de um posto para outro. Hoje a diferença chegou a quase 30%. Há algumas semanas o preço do litro da gasolina em Manaus passou de quase 4 reais para uma média de 3 reais e 9 centavos. Com tantas oscilações de preços nos postos, este autônomo acha difícil conseguir organizar o orçamento. Se você é tomado de surpresa face à instabilidade, os dias dá sim, outros dias dá um, já chove a mesma coisa. Isso aí vale para tudo. A queda no preço do litro da gasolina levou muitos consumidores a se planejarem antes de abastecer. Mas também é preciso ficar atento à forma de pagamento que hoje é livre para ser diferenciada. Nesta quarta-feira, a nossa equipe encontrou preços que variam de 2 reais e 99 centavos até 3 reais e 85 centavos. Quase 30% de diferença. Gastando em torno de 50 reais por semana para visitar clientes, esta microempresária procura os postos com preços mais baratos para poder economizar. Quando está esse preço de promoção, a gente aproveita. No caso, eu moro ali para perto do Emoan. Então, como eu estou a caminho daqui, eu aproveitei para abastecer. Como cada posto de combustível estipula o próprio preço, não é possível prever até quando as promoções vão acontecer. Enquanto isso, o jeito é pesquisar. A reportagem tentou entrar em contato com o Sindicato dos Revendedores de Combustíveis do Amazonas, mas até o fechamento desta edição não houve retorno. A partir de sábado, dia 10, a Caixa Econômica Federal inicia o pagamento das contas inativas do FGTS aos 88 mil trabalhadores do Amazonas nascidos em setembro, outubro e novembro. São 91 milhões a serem pagos, segundo a Caixa. A previsão é que o último lote para os nascidos em dezembro seja pago a partir do dia 14 de julho. O saque das contas inativas é autorizado quando o trabalhador fica fora do mercado por mais de três anos. Ainda nesta edição, você confere uma exposição curiosa do corpo humano. E no próximo bloco, a Secretaria de Segurança destaca em Congresso o aumento do número de mulheres assassinadas no Amazonas. A gente volta já. Até amanhã, a Universidade do Estado do Amazonas realiza o Congresso de Saúde e Segurança Cidadã, que tem como objetivo reunir profissionais e estudantes das duas áreas para debates sobre esses temas. Uma das preocupações é com o aumento do número de assassinatos de mulheres no Amazonas. Os desafios e metas para a melhoria da segurança e saúde pública são o foco das discussões. Professores, universitários e autoridades se reúnem na Universidade do Estado do Amazonas durante os dois dias de programação do Congresso de Segurança Cidadã. Discutir aqui redução da violência, o papel social que isso representa do ponto de vista da academia, de entender o papel da inteligência, o papel da estratégia na redução dos números de violência, apoiar a Secretaria de Segurança Pública nesse estudo, por meio do nosso mestrado de Segurança Pública e Cidadania, é um momento importante, um momento de reflexão. Para o secretário de Segurança Pública, o Congresso é uma oportunidade de falar abertamente sobre o cenário da violência no Estado. Até porque as pessoas têm uma ideia errada de que Segurança Pública é polícia. Segurança Pública não é polícia. A polícia é a ponta da lança, um pequeno aspecto da Segurança Pública, que é o aspecto do controle. Mas o aspecto estruturante cabe a vários outros atores que eu espero que nós possamos deixar bem claro aqui. Um dos assuntos que ganha destaque é o assassinato de mulheres, que nos últimos 10 anos aumentou quase 140% no Amazonas. A crise avassaladora na economia, nessa recessão absurda e o desemprego, contribui em muito para a violência doméstica, porque a mulher, os filhos são a parte mais vulnerável de um eventual cidadão que perdeu o emprego, que não tem renda, que não tem como sustentar sua família e se vê desesperado. Até 2018, o Hospital do Município de Iranduba deve atender cerca de 40 pacientes por semana que precisam de alguma intervenção cirúrgica. A meta foi estabelecida pelo Programa de Cirurgias Seletivas do Sistema Estadual de Saúde. Depois de seis meses de espera, esta dona de casa, que mora em Manaus, finalmente vai fazer uma cirurgia de vesícula no Hospital de Iranduba. Ela está entre os 45 pacientes que estão incluídos no Programa de Cirurgias Seletivas do Sistema Estadual de Saúde. Para mim está sendo uma benção de Deus muito grande, porque até mesmo eu estava na lista de espera com seis meses, já em Manaus eu não conseguia minha cirurgia. Então, rapidinho é que eu vim até aqui o hospital, fui muito bem tratada pelas pessoas daqui, os enfermeiros, está sendo maravilhoso para mim. Essas cirurgias fazem parte do esforço do governo em reduzir as filas de espera na rede de saúde do Estado. Segundo o diretor do Hospital de Iranduba, dois mil pacientes devem ser atendidos até o final deste ano no município. Se já tiver com os exames todos prontos, a cirurgia é marcada imediatamente. Esse mutirão vem em boa hora para Alex. Ele diz que adiantou em um mês a necessidade de retirar a vesícula. Graças a Deus, por outro intermédio eu conseguia os exames, aí veio, apareceu aqui esse e aí eu dei a entrada aqui, né? Na cirurgia que era para julho, estou adiantando para hoje, né? Graças a Deus que vai dar tudo certo, né? Dono de três cinturões, um medalhão e um troféu conquistado na Sérvia, o lutador Adriano Balbi se prepara para mais um desafio, agora na China. É o que você vê em um instante. Depois de vencer o maior evento de MMA na Sérvia, em abril, o lutador Adriano Balbi já tem outro desafio marcado para o próximo dia 12 de agosto, dessa vez, do outro lado do planeta, na China, na categoria dos 77 quilos. Vamos acompanhar o treino, confira na reportagem. Natural de Natal, no Rio Grande do Norte, Adriano mora há 16 anos em Manaus e é atleta profissional desde 1998. Balbi tem um cartel de 16 lutas e 3 derrotas. Faixa preta em jiu-jitsu, muay thai e faixa marrom de luta livre, ele é dono de três cinturões, um medalhão e um troféu conquistado na Sérvia. Lá, ele garantiu a vitória lutando contra o atleta da casa em um país diferente e sem uma equipe de apoio. Fiquei meio desesperado, né? Eu queria voltar, não queria mais lutar, fiquei meio... O clima também, o horário era diferente. Mas graças a Deus foi outro brasileiro lutar, né? Esse evento e o córner dele, o Giba, é brasileiro. Então ele ficou no meu córner, fiz amizade com eles também, gente boa demais. E ficou no meu córner nessa hora aí, mas não foi fácil não. Adriano Balbi já foi campeão nas categorias 120 quilos, 93 e 88 quilos. Agora ele tenta um novo desafio, perder peso para também lutar na categoria dos 77 quilos. A gente tenta buscar nutricionistas, fisiologistas que ajudam nessa condição de baixar de peso, sem perder o vigor, sem perder a condição de treinamento, que é muito puxado, é muito exigente. Ele tem uma rotina diária de fazer um preparo físico, fazer o treino do Muay Thai, fazer o treino de MMA. No próximo dia 24, o atleta viaja para a coletiva de imprensa do Rebel FC na China, que acontece em agosto. O campeonato é considerado o maior evento de lutas do país. Os caras estão me cobrando todo dia. E aí, cadê? Como é que está o peso? Filma, manda para a gente, que eles estão acompanhando. Então, os caras lá são muito organizados nessa parte. E aí, dia 12 de agosto, que é a luta. Então, vai ser duas viagens e 77 quilos. Eu nunca bati 77 quilos. Vai ser a primeira vez. E é melhor os adversários se prepararem. Porque se depender de suor e força, esse campeonato já é nosso. Manaus recebe pela segunda vez a exposição O Fantástico Corpo Humano. A amostra, que já passou por 40 países, é considerada uma das mais curiosas do mundo, porque as peças expostas são corpos humanos de verdade. O resultado de muitos anos de tabagismo ficou marcado nesta rocha. Ou melhor, neste pulmão humano petrificado. Aqui é possível observar quais músculos se movimentam durante a prática de um esporte. Olhando os ossos deste ângulo, fica mais fácil entender como as articulações e tendões estão ligados. Esses são alguns detalhes da exposição O Fantástico Corpo Humano, que está em Manaus pela segunda vez. 12 corpos e 150 órgãos reais fazem parte da amostra, que apresenta galerias para cada sistema do corpo, como o esquelético, muscular, nervoso e digestivo. Para você ter noção, nós temos mais de 345 mil quilômetros de vasos no corpo de uma pessoa de médio porte. Então, existe uma atração de conhecimento para as pessoas. Muita gente quer saber como somos por dentro. E é uma máquina tão complexa, tão incrível, que isso vai chamando a atenção do público. E vai atraindo cada vez mais pessoas. Os corpos não têm cheiro e mesmo se tratando de cadáveres reais, eles não estão em decomposição. Isso é resultado de um processo chamado plastinação, que retira toda a água e gordura dos órgãos. Depois de secada, a peça fica assim, com todas as características anatômicas, originais e perfeitas. É como se olhar do avesso. Apesar de existir desde 1971, ela é uma técnica não explorada ainda no Brasil e em grande parte do mundo. Ela se chama plastinação. O que ocorre? A forma de preservar é muito eficaz. Para você ter noção, se nós mantermos esse corpo a menos 50 graus Celsius, a durabilidade dele é infinita. O público também pode participar de palestras educativas sobre saúde, oferecidas dentro da programação da amostra. Nós vamos atingir todas as áreas, vão ser dadas por profissionais de saúde, desde médicos, técnicos, tecnólogos. E vai ser para quem vier visitar, famílias, pessoas, por exemplo, estudantes. A exibição já foi vista por mais de 20 milhões de pessoas em 40 países e agora passa pelas capitais brasileiras. Essa exposição, o Fantástico Corpo Humano, nas capitais onde ela passou, foi o caso de Manaus. Ela teve muito sucesso. Ela é a segunda exposição mais vista no mundo, ficando somente atrás do Louvre. Então, houve muitos pedidos nesse sentido dessa exposição voltar. A exposição, o Fantástico Corpo Humano, está no piso Castanheiras do Manauara Shopping. A entrada custa R$ 50,00 de segunda a sexta e R$ 60,00 aos sábados e domingos. Estudantes, professores, doadores de sangue e maiores de 60 anos pagam meia entrada. Grupos de 3 a 5 pessoas têm acesso a preços diferenciados. Outras informações pelo telefone 4141-2017. E o Repórter Amazonas termina aqui. Uma boa noite para você e até amanhã. E aí E aí E aí Obrigado.